Descubra o Lexus LFA 294, um dos modelos mais raros e desejados à venda nos Estados Unidos, com menos de 90 milhas rodadas e um interior exclusivo que é puro luxo. Confira todos os detalhes desse supercarro icônico. Hoje, vamos apresentar um supercarro icônico, um Lexus LFA que é puro luxo e performance. Estamos falando da unidade número 294, um dos modelos mais exclusivos à venda nos Estados Unidos. Esse LFA vem com menos de 90 milhas rodadas e um interior simplesmente espetacular. Se você é apaixonado por carros raros e de alta performance, fique até o final para conferir todos os detalhes. Design e exterior O LFA 294 se destaca à primeira vista com sua pintura vermelha vibrante, uma cor que exala esportividade e exclusividade. As rodas prateadas em contraste com as pinças de freio pretas criam uma combinação sofisticada, mantendo o tema de contraste que é visto em todo o carro. O design aerodinâmico do LFA é pura obra de arte, com linhas fluidas que não apenas atraem os olhares, mas também otimizam o desempenho em alta velocidade. Cada detalhe foi pensado para maximizar a performance, enquanto mantém o visual de um verdadeiro carro de colecionador. Interior exclusivo Agora, vamos ao ponto forte deste exemplar, seu interior único. O LFA 294 vem com uma configuração raríssima e elegante. Os bancos são revestidos em couro creme, enquanto o volante e as maçanetas das portas são cobertos por couro marrom, adicionando um toque de classe ao cockpit. Para completar o visual, o restante do interior, incluindo o painel, as portas e o console central é finalizado em couro preto, criando um contraste marcante e sofisticado. Essa combinação de cores não só aumenta a elegância do carro, mas também reforça a sensação de exclusividade que esse modelo oferece. Performance e especificações técnicas Além do design impressionante, o LFA é conhecido por sua performance brutal. Equipado com um motor V10 naturalmente aspirado de 4,8 litros, ele entrega nada menos que 560 cavalos de potência, atingindo de 0 a 100 km por hora em apenas 3,7 segundos. O ronco deste motor é considerado um dos mais incríveis já produzidos, e ouvir esse carro em ação é uma experiência que todo entusiasta deve ter. Com uma carroceria quase inteiramente feita de fibra de carbono, o LFA combina leveza e rigidez, proporcionando uma condução extremamente precisa e emocionante. É um verdadeiro supercarro projetado para oferecer o máximo em desempenho e luxo. Raridade e valor de mercado O que torna esse LFA ainda mais especial é sua baixa quilometragem. Com menos de 90 milhas rodadas, ele é o exemplar com menos uso atualmente à venda na América do Norte. Isso faz deste carro uma oportunidade rara para colecionadores que buscam um modelo praticamente novo e extremamente exclusivo. Essa é uma chance única de adquirir um dos supercarros mais desejados e raros do mundo, com um histórico impecável e uma configuração interna que certamente vai se destacar em qualquer coleção de luxo. O Lexus LFA 294 é uma obra-prima da engenharia e do design automotivo. Se você é um colecionador ou um verdadeiro entusiasta de carros de alto desempenho, não deixe essa oportunidade passar. Quem sabe esse LFA com menos de 90 milhas não pode ser o próximo a ocupar um lugar de destaque na sua garagem. Deixe nos comentários o que você achou desse LFA exclusivo e se inscreva no canal para mais vídeos sobre supercarros raros e colecionáveis. Até a próxima!